Nessa altura do campeonato, provavelmente você já deve estar sabendo que os novos balanceamentos estão vindo aí, desde coisas boas até coisas totalmente sem sentido. Só que no meio dessa confusão existem mudanças muito positivas que transformam o Grimm em um monstro. Sim, você não ouviu errada, mudanças, no plural. Nesse vídeo eu vou te mostrar o que tá vindo por aí, quando essas mudanças entram em vigor, e algumas outras novidades que certamente você precisa saber. Antes, claro, só deixa um likezinho aí abaixo, que essa daqui é uma bela forma de começar 2023, hein? Mas bora pra mais um ano e pra mais um vídeo juntos. Partiu! Pois é, galera, estamos já chegando ao meio da vida útil da Solar Raid, e isso quer dizer que um novo evento, novo pacote Elite, correções de bug e, claro, balanceamentos estão a caminho. No caso, Zero Elite já saiu, mas enfim. Semana passada foi anunciada, então, a atualização 4.2, que será o último patch do ano 7. Ele chegando, estamos oficialmente fora do ano 7 de conteúdo, inclusive. Essa atualização deve chegar entre o dia 24 e 25 na semana que vem, então tá bem perto e você precisa saber o que tá chegando. Antes de qualquer coisa, tivemos acesso aos novos gráficos de pick rate e delta de vitórias. Na defesa, principalmente, a parada tá bem agrupadinha, e os operadores, teoricamente, estão bem balanceados. Com exceções como Jäger, Tashanka e Clash, que se dispersam, mas até aí nada de novo, né? Já no ataque, a parada tá mais bagunçadinha. Você vê boa parte dos atacantes ali na parte esquerda do gráfico mostrando o quão pouco picado eles são, enquanto a gente tá vendo outros operadores agrupadinhos ali no ponto de equilíbrio ideal da Ubisoft. E ainda vê mais cinco operadores destacados lá na frente que podem acabar sofrendo mudanças no futuro. E se fosse pra arriscar, eu diria que a RX da Iana é o próximo alvo de mudanças, mas só palpite por enquanto. Mas bora lá falar de mudanças. Caso você não esteja por dentro, basicamente agora a Twitch possui dois drones convencionais para uso, totalizando assim quatro drones já contando o uso de choque também. O cano estendido agora oferece um bônus de 15% de dano extra quando aplicado. E o hipfire em algumas armas foi aumentado, com apenas a pistola PDC da Clash e a DMR do Buck possuindo hipfire menor, e o restante da imagem tudo com hipfire maior. A AUG A2 do Amaia e da IQ agora possuem um recuo vertical e horizontal maior, o que quer dizer que a arma balança mais quando ela tá disparando. E em armamentos, foi removida a opção de cabo vertical da F2 da Twitch, adicionada a mira 2x na customização da M4, adicionadas miras 1.5 e 2x na 552 comando do Grink finalmente, e ajustado o dano de algumas armas como para 308 descendo de 48 para 47 de dano, Super Nova subindo de 48 para 55 de dano, C1 descendo de 45 para 36 de dano, e o mesmo acontece com a Uzeka da Thorn descendo de 44 para 36, e por fim a R15 do Maverick subindo de 62 para 67 de dano. E eu sei, parece um patch bem chocante de primeiro momento, mas tem muita coisa aqui que muda por completo e de forma positiva até. O fato, por exemplo, da Twitch ter dois drones convencionais agora é uma mudança simples e muito eficaz. Teve gente se questionando se a F2 nerfada não prejudicaria a Twitch num todo, e sim, de fato deve mexer no peak rate dela, porém como ela ainda tem a 417, que é um canhão disponível, então não é o fim do mundo. Mas sim, temos que concordar que assassinar uma arma para outra se sobressair é uma decisão bem estúpida. Falar que sabem que a F2 tem um alto padrão de recuo, mas vai estar tudo bem porque ainda existe a 417 como substituta, pô, essa é uma das justificativas mais medonhas que eu já vi em muito tempo, mas enfim, espero de verdade que essa mudança do cabo vertical não passe para a versão final, porque até no ano passado eles tentaram fazer aquela mudança medonha do Smoke tomar dano do próprio gás, a comunidade reprovou, e isso não passou, então... Outra parada que foi boa são as mudanças no kit do Maverick, com a M4 tendo agora mais personalizações e a R15 mais forte, e isso é bem interessante. Porém, a R15 ainda continua sendo a DMR mais fraca do Seed por ter um cartucho nojento de 10 balas apenas, então não adianta nada um dano mediano ser comparado com as outras DMR se não tem uma usabilidade legal, eu acho. E sinceramente, uma mira 2x não vai fazer o Maverick ser mais picado, mas são mudanças muito boas. E agora em especial eu quero dar uma atenção para o Green, porque nessas notas eles listam apenas a mira 1.5 e 2x na 552 Comando, o que vamos combinar que já é um buff tanto e que a gente já estava pedindo desde setembro, aliás. A Ubisoft ainda explicou que eles não mexeram no gadget porque eles não têm dados suficientes para saber o que fazer com ele, então eles querem começar tornando o seu armamento mais viável com miras para longas distâncias. Eu acho bizarro que eles ainda não tenham dados suficientes, entre aspas, para balancear o gadget dele, mas se você for ver pelo lado prático da coisa, de fato devem ter poucos dados, até porque o Green não está sendo utilizado em nenhum cenário, nem casual, nem competitivo, e sinceramente nem mesmo a gente sabe qual é a melhor forma de buffar o gadget por enquanto, então... Porém, além das miras, teve uma segunda mudança que torna o Green um monstro, o novo grandão cano estendido. Agora com esse bônus de 15% de dano extra, a Ubisoft está consolidando um plano de tornar atrativo todos os canos, porque antigamente era corta chamas em todas as armas e acabou, é isso. Agora não, desde a Brutal Swarm com o Silenciador não tirando dano de arma, ele começou a aparecer 10% a mais em todo o meta, e com o cano estendido, como a ideia de reduzir a queda do dano não estava sendo o suficiente, eles decidiram dar o bônus do cano estendido aumentar o dano base da arma, assim mantendo o benefício do dano maior até mais longe, e agora, um aumento de 15% de dano base também. E claro que a gente tem exemplos do porquê isso daqui fica interessante, e pra começar, acreditem que se quiser, mesmo com a Frost e a Thorn severamente nerfadas, com o cano estendido aplicado as armas delas ficam melhores do que atualmente. A versão da esquerda é atual com 45 de dano, e a da direita já com um novo dano de 36, porém com o cano estendido aplicado que aumenta de 36 para 41 de dano. Então saca só, a 5 metros a gente percebe, claro, a diferença de dano entre elas, e isso se mantém até os 10 metros também. Agora, quando chega ali em 15, 20 metros pra cima, repara que o dano já fica igualado, e a 30 metros, que é uma distância bem longa com o cano estendido, a C1 dá 33 de dano, que é 5 HP a mais que a versão atual. Ou seja, até 15 metros, que é a distância média de trocação de tiro hoje no Seed, é como se a C1 tivesse recebido um simples nerf de 4 pontos a menos de dano. E a partir de uma trocação em um corredor, que é uma trocação ali de uns 15, 20 metros, a arma já fica mais forte agora. Então a Ubisoft sabia que a C1 ia se comportar dessa forma com o cano estendido aplicado, e por isso não é um nerf tão drástico quanto realmente parece. E o mesmo acontece com a UzK, que tem stats de dano parecidos com a C1. E isso era muito forte realmente, porque ela já tinha um alto calibre que deixava ela tão forte quanto um rifle mesmo. Então agora a UzK recebe sim um nerf, mas se comporta mais como uma SMG, e não como mais um rifle de assalto. E agora, senhoras e senhores, 15% de dano bônus quer dizer que a 552 Comando do Green sobe de 47 para 55 pontos de dano. Isso na prática nem preciso dizer nada, né? Ela mantém o dano total até 20 metros por ela ser um rifle, e o alcance dela ser maior que as SMGs da Frost e Thorn. E a partir dos 21 metros até os 40, ela mantém o dano em 51 contra 38 sem o cano aplicado. Vocês tem noção que a gente tá falando de uma arma que finaliza qualquer adversário 2 de blindagem com 2 tiros até 20 metros, que já é uma distância bem alta, vamos combinar. E acima dessa distância, ela consegue finalizar o camarada com apenas 3 disparos. Caras, isso daqui é como se fosse uma mini DMR, tá ligado? Então quando eu disse que o buff do Green ia muito além de só duas miras, era disso que eu tava falando. Agora o Green, ele tem um dos rifles mais poderosos do meta atual. E o melhor, nessas 3 últimas armas citadas aqui, a C1, a UzK, e a 552 Comando, aqui o padrão de recuo delas ficaram muito suavezinhos com o cano estendido aplicado, o que só buffa elas e torna ainda mais interessante. Outra arma que também continua absurdamente forte é a Parafal do Capitão. Ela tem os stats parecidos com a 552 Comando do Green em relação a dano, e com o cano estendido ela passa de 47 para 54 de dano. E também finaliza a galera até 20 metros com apenas 2 disparos, e acima de 30 metros são necessários 3 tiros com cada um dano 50 de dano. São simplesmente dois operadores que devem aparecer bastante agora no ataque após a atualização graças a essa mudança. E existem algumas outras armas que são interessantes, como a MK17 do Blackbeard dando 46 de dano até 20 metros com o cano estendido, e 42 acima de 30 metros, precisando assim de 3 disparos para matar de qualquer distância. A M4 do Maverick passa a ter 50 de dano em até 20 metros, e cai para 47 em 30 metros também precisando de 3 disparos. Só que aqui com 2 tiros contra um 3 de velocidade que tem 100 de vida, você já finaliza ele tranquilamente. Até a Spear da Finca e Thunderbird passa da 48 de dano até 20 metros, e 45 até 30 metros sendo necessário assim 3 disparos também. E o recuo da Spear ainda por cima fica tranquilíssimo, bem diferente da M4 do Maverick por exemplo, né? E uma dica para te ajudar, basicamente todas as SMGs da defesa possuem o cano estendido com exceção da Scorpion da Ela, porém no ataque, para você identificar os rifles que tem ou não o cano estendido, basta reparar no design da arma, onde se ela for muito bocudinha, digamos, igual a R4C, ela não possui cano estendido na customização, porque teoricamente, pelo fato dela ter o cano alongado, ela já está vindo com o cano estendido de fábrica, e por isso não tem como aumentar o dano dela ainda mais. E os outros rifles que tiverem um bocal mais reduzido, parecido com uma carabina, essas são as armas que você pode aplicar o cano estendido. Então já dá para ter uma base de quais armas ficam mais interessantes agora com o cano estendido depois da atualização. Porém, como sempre, isso pareceu ser maior do que parece, todo mundo já está falando que agora é usar cano estendido em todas as armas, que é o melhor cano e tals, e não. Calma que não é bem assim, a ideia do Ubisoft, como eu disse, é transformar todo o bocal em uma opção viável, e eles meio que conseguiram fazer isso agora, porém todo cano ele tem um contra também. O corta-chamas não reduz a sua furtividade, mas ajuda imensamente no controle de recuo da arma. Já o silenciador ajuda na furtividade, mas não auxilia também no recóio. E agora com o cano estendido, você vai ter que pensar o que é mais importante, uma arma que seja controlável, ou uma arma que seja mais forte? Porque assim, todas as armas ficam 15% mais fortes com o cano estendido aplicado, show. Mas será que você consegue se divertir, ter uma boa gameplay com armas dessa forma aí, que parecem a F2 em cabo vertical? Olha os exemplos. A SPS da Clash da Kylie com o cano aplicado até 20 metros dela tira 37 de vida do oponente, e em 30 metros, 33 de vida, precisando assim de 4 disparos a longa distância pra finalizar. Só que repara como fica o controle de recuo da arma a longa distância. A Vector do Goyo é outra que passa da 25, 26 de dano até 20 metros, e 21 de dano a 30 metros com o cano aplicado, mas agora olha a beleza de recoil que se mantém com o cano estendido. Entendendo o que eu quero dizer? Parece que vai ser super quebrado e tals, mas disseram o mesmo com o silenciador e até agora tá super de boa. Quanto mais pontos fortes e poderosos existirem, mais possibilidades existem. E é aí que começa a se criar o balanceamento dos acessórios de arma, e isso vai ser animal a partir da semana que vem. E essas são todas as mudanças de balanceamento previstas pra chegar na atualização 4.2. Claro que algumas podem acabar sendo vetadas até o lançamento oficial, que não seria uma novidade, né? Mas o patch 4.2 deve corrigir alguns problemas atuais e trazer novas skins, e as configurações avançadas de ajuste de sensibilidade pra galera do console também. E nem preciso dizer que o Zero Elite tá batendo aí na porta, né? Ele já tá disponível, e infelizmente não foi dessa vez que o rework do Zero chegou. Aparentemente a Ubisoft só adiou mesmo o retrabalho pra 2023 sem falar nada, e é isso. Mas vamos ver, né, no Six Levitations, o que os devs estão preparando pra esse oitavo ano de conteúdo. Por enquanto já comenta aí abaixo o que você achou dessas mudanças, se você acha que alguma delas podem acabar ficando pelo caminho ou se todas passam pra versão final. Comenta aí abaixo que eu quero saber a sua opinião agora, hein? Então, ó, esse vídeo vai ficando por aqui, mas pegue e compartilha com a rapaziada pra ajudar no crescimento do canal, pode crer? Eu me chamo Gabriel Serqueira, e esse foi mais um vídeo completo do canal de hoje pra vocês. Espero poder contar com você por aqui no meu próximo vídeo, e... Até mais, galera! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho